E aí gente, beleza? Aqui é o Daniel Sherman, que é o curso de guitarra online. Na aula de hoje eu vou falar sobre estudando os modos numa tonalidade só. Isso daí foi uma dúvida de um aluno meu, que ele me mandou um exercício que ele estava fazendo e eu fui corrigir e aí me deu a ideia. Por que não simplificar essa história toda de modos? É o seguinte, antes de mais nada, se inscreve no canal, por favor, clica ali naquele botão vermelho, se inscreve, ativa o sininho e, o que mais? Curte se gostou e vai concorrer. É o pedal e logo mais vai ter um ebook sobre pedais que eu vou disponibilizar gratuitamente. Teve gente aí falando que não ia ser gratuito. É gratuito sim. Tá legal? Logo, logo eu vou disponibilizar. E não se esquece de conhecer o curso de guitarra online, tá bom? É um curso que tem suporte do professor. O aluno, ele se sente abraçado pelo professor porque eu estou o tempo inteiro em contato com os alunos e tirando as suas dúvidas. Vamos lá, vamos falar sobre os modos numa tonalidade só. É o seguinte, a maior preocupação que eu vejo que é de suma importância no estudo dos modos é pensar na escala que a gente vai utilizar, não apenas nos desenhos. Óbvio que os desenhos ajudam muito, mas, por exemplo, eu gravei simplesmente a nota Dó. A oitava dele aqui, né? E depois gravei juntando esses dois aqui pra deixar meio grave, né? Pra fingir que tem um contrabaixo aqui. E aí eu vou começar tudo da tonalidade de Dó maior. Primeiro eu vou dar uma passada aqui nas escalas, ó. Então o Dó Jônio é a escala de Dó. O Dó Dórico é a escala de Si Bemol, ó. Só que eu tô começando do Dó. A escala de Dó Frígio é a escala de Lá Bemol. A escala de Dó Lídio é a escala de Sol. E a escala de Dó Mixolídio é a escala de Fá. E a escala de... o que que tá faltando? Dó é óleo ou a escala de Mi Bemol? E a escala de Dó Lócrio é a escala de Ré Bemol. É, fui até o Ré Bemol, né? Deve começar de novo. Tá legal? Agora, olha só, com a base apenas fazendo o Dó como tônica, eu consigo passear e ir nos sete desenhos, nos sete desenhos, não, nos sete modos, soando diferente, ó. Jônio. Outra característica de a sétima maior, o Dó Ré. O modo Frígio, escala de Lá Bemol. Escala de Dó é Lídio, escala de Sol. Escala de Dó Mixolídio é a escala de Fá. Escala de Dó Mixolídio é o óleo, escala de Mi Bemol. Escala de Dó Lócrio é a escala de Ré Bemol. Ok? Então, dessa forma, se a gente começa a montar tabelas dessa forma, a gente consegue trazer mais a sonoridade dos modos para a nossa realidade, né? Pensando numa tonalidade só. Beleza, então, gente? É isso daí. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de curtir e de conhecer o curso de guitarra online, que o link está na descrição. Tem meu WhatsApp, tem o e-mail, tem o link do curso, que é curso de guitarra online.net. Tá legal? E o que mais? Tem um e-book lá de como tirar música de ouvido e logo mais vai ter um e-book de um guia sobre pedagem. Tá legal? É isso aí, um abraço e até o próximo vídeo.